Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu o motor? Vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão, velho Você quer namorar? Você quer, eu quero Come seu cu Tô brincando, tô brincando Não, é realmente Antes de nós pensar no canal Já vinha uma galera perguntando Mano, e se você fizesse um podcast com o Zé? Mano, a gente se dá muito bem A gente tem uma conexão boa A gente tem uma sintonia muito boa Tá ligado? Eu também acho E a gente tá organizando essa parada Desde agosto foi o grupo Mas quanto que a gente conversou A gente não sabe A gente não tem noção Eu achei sensacional Que o Caralho, ele falou meia frase Ele falou assim, ó Rolandinho, um filme Porque é assim E aí eu não lembro o que aconteceu E eu tô muito curioso Mano, eu vou chegar lá Eu até peço desculpa por isso Porque o Cor... Mano, eu não vou pedir desculpa mais Vai tomar no cu também Vai pra puta que pariu Vai pra casa do meu saco Eu falo mesmo O bagulho é louco Pode que esse é seu É nosso Tamo junto Esse é seu É nosso Não, deixa eu só terminar o raciocínio Termina o raciocínio Foi mal, mano Rolou um filme Caralho, pega um gelinho pra mim Que eu vou tomar mal Sensacional, gente Eu acho que só tem mais um gelinho Hein? Mas rola Um filme Já aproveita e alcança mais uma dessas Tem? Tem, lógico que tem Mas pensou em tudo Mano, um filme Que você assistiu Você quer tomar em copo? Certo Não, tá certo Um filme que você assistiu Sei lá, recentemente Ou que você tem a memória mais fresca Assim Não precisa nem ser tipo O melhor filme que você já viu Mas um filme que te tocou diferente Assim Que você acha que vale a pena Eu assisti, por exemplo Ou o Zero assisti Você tem um na mente agora Pra você falar? Um filme que você andou pra lá e pra cá Ou um jogo Ou alguma coisa que você experienciou Ó Eu não assisti recentemente Mas um filme que não muita gente assistiu Vamos ver se o Zerinho Que é o maior cinéfilo aqui do grupo Já assistiu Que é Capitão Fantástico Capitão Fantástico Eu assisti, amor? Assistiu Dá um exemplo Só pra lembrar É do cara que cria os filhos dele no mato Que toca Sweetin'o Amai Toca Guns N' Roses Esse mesmo, esse rapaz aí Não gostou? Eu não assisti, mano Eu não assisti, mano É só dar recomendação boa, né? Eu amo Vou vir aqui recomendo a coisa ruim Não assisti Dá um sinopse pra mim Vou explicar pro seco Mano, é um filme que... Sinopsicuzão Não, não, não Não, não Não, não Vai, vai, vai É um filme que você se acaba E você coloca o sorriso no rosto E você fala assim Mano, a vida é bela, mano Eu tô falando bobagem? Não Claro que não É um filme que a gente acaba e fala Mano Tudo tem o seu valor Tudo A vida tem que ser vivida do jeito que ela é Tá ligado? É um filme que tem... Mano, eu sou fã de Casarosa Tem o Slash tatuado Cara, eu não sou referência Pra falar disso Não, mas o que é legal desse filme É que ele discute um negócio muito da hora Que é a educação, tá ligado? Tipo assim Ele discute muita coisa Várias coisas o filme discute Mas ele é sobre um pai Que ele cria os filhos De um jeito Tipo, ele mora num lugar afastado E ele cria as filhas dele lá Tem um filho São dois filhos, duas filhas É uma coisa assim São duas filhas e um filho? Eu tô falando Não, dois filhos, eu acho Tem um menorzinho E tem o rapaz que é o mais velho Se eu não me engano É um sem gelo, tio Mas você não quer pôr? Mas vou beber sem gelo? Qual que é a chance? Calma, deixa eu rolar ali e falar Desculpa, rola Não, tá seco? Desculpa mesmo Aí ele criou os filhos Eu vou pensar Se eu vou desculpar Tá bom Tá bom Tá bom Tocca aqui É, não vai Tocca-o Tocca-o